Olá pessoal, tudo bem? Eu já tô aqui pra gravar mais um vídeo pra vocês e o vídeo de hoje é super especial, um dos últimos vídeos aqui do ano do canal. É um vídeo mostrando meus 5 produtinhos favoritos do ano inteiro, ou que eu mais gostei de usar nesse ano. Antes de começar o vídeo, já vou pedindo pra você aí deixar o seu gostei aqui pra mim, que é muito importante. E se é a sua primeira vez aqui, por favor, se inscreva aqui abaixo no canal, porque é muito importante. Bom gente, esse é um projeto muito especial que uma amiga nossa se chama Sabrina Rebeca, ela montou esse projeto pra gente se conhecer melhor e ajudar na interação do canal uma da outra. Então a gente montou um vídeo falando de 5 produtinhos favoritos durante o ano. Infelizmente ela veio a falecer e não está mais entre nós, mas em homenagem a ela nós vamos continuar esse projeto e se Deus quiser todo ano, nós vamos gravar aqui os nossos 5 produtinhos favoritos do ano, tá bom? Junto comigo eu tenho mais duas amigas muito queridas, que é a Bruna Munhoz e a Claudinha do Detupe Moda, que vão estar gravando esse vídeo aqui também. Então o link do vídeo delas está aqui abaixo no box de informações, então você pode clicar aqui e assistir o vídeo delas também, tá bom? Eu espero muito que vocês gostem e vamos ao vídeo. Bom gente, esse ano realmente eu conheci muito produto de cabelo novo, eu posso dizer muito sobre isso. Eu experimentei muitas marcas novas e conheci produtinhos novos. Me apaixonei por muitos, como a água termal e a geleia. Eu não poderia deixar de vir aqui e falar dos meus produtos que eu mais gostei de usar nesse ano, que foi essa geleia aqui da Nasca, tá? Essa marca aqui é da linha Origem, eu escolho Cachos e gente, eu simplesmente amei. Eu acho que quem me acompanha aqui um pouco sabe dos produtos que eu uso, eu usava muito o gel de gelatina da Capsulinha, eu usei por muito tempo, só que agora que eu conheci o gel e as geleias, eu tô simplesmente apaixonada, tô usando muito esse tipo de produto. Então eu larguei um pouquinho o gel de gelatina pra conhecer coisas novas. E eu gostei muito desse aqui porque ele é um pouquinho mais pesado do que a geleia de gelatina. Então ele deixa o cacho mais formadinho e eu gosto do meu cabelo assim, eu gosto do cacho bem formadinho. E essa aqui eu gostei bastante dele, tá? O pote vem 510 gramas, então é um pote bem grande, tá até acabando, não sei se dá pra ver. A única coisa assim, eu amei o cheiro quando eu comecei a usar, mas eu acho que como eu uso muito, eu acabei enjoando um pouquinho do cheiro porque tem um cheiro um pouco forte, mas mesmo assim eu uso muito no cabelo e depois eu passo um óleo e aí dá uma amenizada na fragrância dele. Então fica a dica aí pra vocês, com certeza esse daqui foi um produtinho que eu amei e esse daqui eu indico pra todo tipo de cabelo, esse aqui é o legal. Então se você tem o cabelo liso e tá com aquele monte de frizz, você pode estar usando esse aqui também, você pode ver aqui embaixo ó, que tem pra todos os tipos de cabelo, então desde o fio mais liso, mais enroladinho até aquele cabelo bem enroladinho, você pode estar usando também. E o legal desse produto é que ele tem um preço muito do mercado, a última vez que eu vi ele tava entre 10 a 13 reais, então assim, o preço super ok e fica a dica aí pra vocês, gente, se você quiser conhecer um produtinho novo aí pra passar depois do leave-in, esse aqui é o meu favorito do ano. O segundo produto que eu vou mostrar pra vocês é um produto que eu comprei na viagem, é o meu iluminador da MAC, tá? Ele é bem famosinho, é aquele Soft Gentleman, tá? E ele é muito lindo, gente, eu tô usando ele, ó, ele dá um glow na pele, eu passei aqui, passei aqui também. Eu realmente tô amando usar, ele deixa a pele bem iluminada e é o meu favorito do momento. Esse produto foi bem difícil pra mim encontrar ele, então eu comprei ele na minha viagem de comprinhas do Chile, porque aqui no Brasil mesmo, até no Dutifrio, eu não consegui achar, tá? Mas fica a dica, se você quer um iluminador bafo, esse aqui. O terceiro produtinho, já tem resenha dele aqui no blog, é essa água micelar da Atticus. Gente, por que que eu escolhi esse produto? É, querendo ou não, a gente vai ficando mais velha, vai se preocupando em cuidar mais da pele, né? E eu tô nessa vibe agora de começar a passar mais creme no olho, no rosto. E eu achei muito legal a água micelar, porque ela tem, ela usa ela pra muitas coisas. Uso muito ela como limpeza, pra uma pré-preparação da pele, pra fazer uma maquiagem, tá? Eu uso ela também quando fica aquele restinho de maquiagem, como demaquilante, eu uso ela também. Quando tá muito calor, muito suado, eu vou lá e passo ela também no rosto. Então assim, ela tem muitas propriedades. Eu amei, amei de verdade essa água micelar, eu creio que foi um dos melhores produtos que eu usei no ano, porque é um produto que você usa ele pra várias coisas, então eu acho que isso é um ótimo custo-benefício. Tem a resenha aqui no blog dessa água micelar, eu vou tá deixando aqui abaixo no box de forças. O quarto produtinho que eu vou falar pra vocês é maquiagem também, mas é um produto que, assim, pro meu tom de pele foi muito difícil achar. Então eu gostaria de compartilhar com vocês, que eu acho que eu já falei em vários vídeos aqui, que se eu achasse um produto bom desse, eu contaria pra vocês. E eu estou amando, gente, esse corretivo líquido aqui da Tracta, tá? E eu gostei dele por qual motivo? Ele é um pouco mais claro do meu tom de pele, só que eu gosto ele pra fazer uma preparação na pele. Então eu uso um corretivo por baixo, eu passo a base e depois por cima eu passo ele, tá? E o mais legal desse corretivo aqui é que ele tem um pouquinho de iluminador, então ele deixa essa pele assim, que eu usei ele aqui hoje também nessa make. Ele parece que deixa a pele, assim, um pouco mais brilhosa, mais glam. E eu acho que tá agora nessa vibe as makes um pouco mais iluminadas, então eu gostei bastante desse corretivo aqui, tá? Eu só não indico ele pra fazer aquela pele de manhã, tipo assim, ai, vou sair de casa, levantei e vou passar ele. Não, ele é mais pra quando você for fazer uma pele mais preparada, com todo o processo, com base, corretivo, bronzer, blush, ele sim fica legal. Agora se você precisa só passar um corretivo, ele fica um pouquinho iluminado demais. A minha cor é o médio 4. E gente, por último, mas não menos importante, vamos falar de batom, né? Porque a pessoa esse ano deu uma estrapalada nos batom. Palma da boca só, tem muito batom por aqui. Mas gente, que mulher não gosta de batom, né? Eu acho que o batom, ele muda totalmente o look que você tá usando, a maquiagem. E eu acho que é a cereja do bolo, é o que dá cor pra sua make e pra pele. E eu vou ter que favoritar esse aqui, que ele é, tipo, maravilhoso. Postei várias selfies e muita gente perguntou, ai, que batom é esse? Ele é muito lindo. Ele é da coleção da Evelyn Regli, da Essence de Pose. E ele é o número 13, é o Tô Causando. E ele é esse tom, assim, meio rosa, com nude, sabe? E o legal desse batom é que ele fica muito bem pra vários tipos de tons de pele. Então, pra quem é branquinho, ele fica maravilhoso também. Pra morena, ficou legal. Pra negra, fica um espetáculo, tá? Então, eu super indico esse batom, ele é uma favorita do ano. Bom, gente, então é isso. Esse foi o meu vídeo de favoritos do ano. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? Falando um pouquinho de produtos de beleza que eu gostei. Não esqueçam de acessar o vídeo da Bru e da Clau também, que tá super legal, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Combinado? Clica no gostei pra mim, se inscreva no canal. E até mais. Tchau. 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 Tchau.